A Ilha da Boa Vista terá uma representação do programa Special Olympics em Cabo Verde, informação avançada pelo presidente do programa durante um fórum da saúde, realizado para as famílias na Ilha das Dunas. A criação da representação na ilha visa suprir as necessidades dos especialistas em educação especial. Da agenda constaram atividades como a apresentação do programa Olimpíadas Especiais de Cabo Verde, dirigida a professores de educação física, a especialistas do IMAEI, Fórum de Saúde Familiar e Atividades Desportivas. Rodrigo Berrarano, presidente do programa Special Olympics Cabo Verde, mostrou-se satisfeito por estar na Ilha das Dunas, avançando, com o propósito é diversificar as atividades e ter uma representação do programa Special Olympics Cabo Verde na ilha de Boa Vista. E estamos a criar já, praticamente, não uma delegação, mas uma representação do Special Olympics Cabo Verde na ilha de Boa Vista. O que queremos é que se aprendam a fazer as atividades específicas do Special Olympics, como são atividades esportivas, fóruns de saúde, que vamos ter hoje também, na tarde, com as crianças e as famílias com crianças com deficiência intelectual, e também outro tipo de atividades, por exemplo, não fazemos entre as atividades de esportes unificados, que jogos, pessoas com deficiência intelectual e sem deficiência intelectual, além das consultas médicas. A ilha da Boa Vista carece de especialistas para trabalhar com alunos com necessidades educativas especiais, daí que a criação do núcleo da Boa Vista reveste-se de extrema importância, segundo Berrarano. O objetivo é começar já a implementar um programa local. Cada ilha tem a sua especificidade. Boa Vista não é diferente das outras, tem a sua realidade. Tem parceiros, aqueles que eu já comentei, e acreditamos que vamos, pelo menos, começar um programa que, pouco a pouco, a gente possa trabalhar em coordenação e articulação com os parceiros e poder suplir isso que tu estás a falar, que as crianças, as famílias que têm crianças com deficiência intelectual precisam de uma atenção, como todas as outras populações, e acreditamos que o grupo vai ter sucesso, porque estamos muito mentalizados em que podemos introduzir o programa em Boa Vista. Com este fórum, realizado nele da Boa Vista, segundo a organização, para além da criação do núcleo Especial Olímpics Cabo Verde-Boa Vista, espera-se ter pais encarregados de educação informados sobre os temas específicos, ter professores de educação física e especialistas de educação inclusiva preparados e motivados para trabalhar com alunos e jovens com deficiência intelectual e necessidades educativas especiais.